Infelizmente, a gente está sempre mudando. Nosso organismo está sempre mudando. E o envelhecimento é uma coisa inexorável. A gente tem a presbiopia que é a vista cansada. Isso todo ser humano vai ter. Entre 35 e 45 anos não tem como escapar disso. Então, se o paciente ficou bem, depois da cirurgia, praticamente sem grau, ele vai precisar de usar óculos em algum momento da vida. Não quer dizer que a cirurgia não possa ser realizada novamente. Mas a gente pode, fazendo esse entendimento, abordar de uma forma que o paciente fique mais contente e consciente que a presbiopia vai acontecer. Muitas vezes o grau pode voltar. O olho pode crescer um pouquinho mais. Pode haver uma regressão por alguma questão cicatricial da córnea. E isso é uma coisa que pode acontecer em menos de 5% dos casos.